Entre os dias 27 e 30 de novembro, mais de 4 mil estudantes e pesquisadores vinculados à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica estarão reunidos no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, para a 12ª edição do Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação, o CONEP. Pessoal, de onde é que vocês vieram? São Luís do Maranhão! Eu venho da Bahia, estou representando o IFE Baiano. Estou representando o Instituto Federal da Paraíba. Estamos representando o Instituto Federal do Estado de Roraima. Qual a expectativa para o CONEP? Vencer o desafio de ideias! A expectativa para o evento é aprender umas coisas novas, perceber o que está rolando nos outros campos e tentar levar para nós. Poder mostrar o que a gente faz na nossa área, na área de alimentação e na área de química também. Essa expectativa já vem desde a época da aprovação do projeto de cada aluno. E é um momento de divulgação mesmo da pesquisa desenvolvida institucionalmente, para que isso venha a repercutir mesmo no meio acadêmico e fomentar cada vez mais a pesquisa dentro do nosso Instituto. A gente espera também novos aprendizados, novas experiências participando das diversas palestras do CONEP. E estamos muito felizes de estar aqui participando mais uma vez desse congresso que interliga cada vez mais a nossa rede dos Institutos Federais. O Instituto Federal de Pernambuco e o Instituto Federal do Sertão Pernambucano são os organizadores do 12º CONEP. E os pesquisadores das instituições anfitriãs também querem fazer bonito nas apresentações dos trabalhos e nas boas-vindas aos institutos visitantes. Você apresenta o seu conhecimento e ao mesmo tempo você adquire conhecimento de outros campos, de outros institutos federais. Acabei de ir ali no Instituto Federal da Paraíba e eles vieram aqui. Então é basicamente essa troca de experiências, troca de pesquisas. É uma oportunidade dos alunos do FPE ver que não é só naquele mundinho do FPE do seu campus. Eles vão conhecer novas pessoas, novos alunos, novos campos, novos cursos e também para o público em geral, que vai ver o tamanho que o FPE é.